Governo Sidao Bela continuou uma na Roma, Amba Povo, também orçamento, todo controle sem rua, Sidao que executa roto. Ministro da Administração, no estatal, afirma Governo Sidao Bela continuou uma na Roma, Amba Povo, também discussão orçamento, Rahu, Rússia, Tinan, Rihunrua, Rússia, Tinan, Rihunrua, Rússia, Tinan, Rihunrua, Rússia, Seia, todo controle sem rua. Governante explica, vem e ir a programa, refere e continua, processo iracne, concluiona. A multa coida 2021, Ossani, até o Nacraic, 32 milhões. Também, em 2023, os 65 milhões, e está paralelado. Se o Sani, ela Craic, 32 milhões, não sabe lá algo, tudo lá, 32 milhões, né? Também, a transferência pública, o Ministério das Finanças, lá consegue controlar a free balance. Programa Rússia, e a UKL, não é? O que ele presta, não é que faz recalene. Faz recalene, é 400 e tal mil folhas, selurou 900 e tal, quase 10 milhões. Não é que lá, ele é craic, não é que há o da lida, tanto lá, só há uma cacolhia. Relatório, mas que derram. E a TINAR, Rússia, Rússia, Nida, Governo, Alô, Orçamento do Olar Americano, Tóquio, Rússia, Nida. Projeto, não é? Conclui o nome, mas se a TINAR, ouçam, Rússia, não é? E a TINAR, Rússia, 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 Governo, prevê, Tóquio, Nen, 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 Executa,